O furacão Odile atingiu a costa do México com ventos superiores a 200 km por hora. A primeira localidade atingida foi a cidade turística de Cabo San Lucas. O furacão, classificado de bastante perigoso, desceu de categoria 4 para 3 numa escala de 5 antes de entrar em terra firme, acompanhado por chuvas intensas e ondas de até 4 metros. Para limitar as perdas humanas e materiais, as autoridades tinham lançado o alerta com várias horas de avanço ordenando a evacuação das ruas próximas do litoral. Dezenas de milhares de turistas encontraram refúgio em perto de duas dezenas de hotéis de luxo transformados em abrigos de circunstância. O furacão avança pelo território mexicano a uma velocidade de 28 km por hora e as autoridades não descartam que possa chegar ao Golfo da Califórnia.